Olá pessoal, hoje, terça-feira, dia 25 de dezembro, nós vamos... Ah, eu quero agradecer a vocês pelo... Ah, não tá eu olhando pra Leandro. Deixa eu joelhar aqui pelo chapão. Ah, começou Leandro. Ah, eu quero agradecer... Desculpa, eu tô assim porque eu tava acabando de fazer comida e vocês vão ver aí. Leandro, levanta! Ah, eu vou sumir da câmera. Não vai. Então, quero agradecer a vocês pelo 5 mil, Leandro. 5 mil estilos. Já são 6,6 mil. É, já são 6,6 mil, é verdade. E agradecer a vocês e mostrar aqui, ó. Aqui, ó, a casa hoje tá cheia, ó. Esses aqui são os amigos dos meus filhos. Adriana, mira. Mira, são um vídeo para brasileiros que eu hago no YouTube. Essa é a Adriana, és uma amiga de misquiros, né? Esse aqui é o irmão de Adriana, és um sério. E eles estão aqui, ó, jogando com misquiros. E aqui, ó, comida. Eu tava muito cansada para fazer, aí eu falei em espanhol. Eu tava muito cansada para fazer a comida porque também eu não gosto. Gente, eu tô forçando para não falar em espanhol. É porque eu não gosto de fazer esse negócio de comida, meia-noite, de dormir, todo mundo emponturrado. Aí eu não gosto. Então, hoje, 25, e também porque o dia seguinte é o aniversário do Enzo. Então, eu já aproveito para fazer essas coisas todas. Aqui é a Brandinha. Olá, Brandinha. Isso aqui é comida, gente. Olha, eu fiz uma coisa básica. Eu fiz um arroz, um arroz à grega, né? Bem, então hoje eu fiz um, acho que tem um peru mesmo. Que compramos aqui, Leandro, esse... Deixa eu falar aqui do Leandro, porque o Leandro é mais de mercado. Quantos quilos, Leandro, e quanto custou esse peru? Sete quilos de peru, sete quilos de peru. Fala, Leandro, é português. É, eu tenho que diversificar porque não é só português. Tem também panameños aí. É verdade. É esperudar. Porque os brasileiros compreendem o que é goado. O panameño tem que goado a espanhol porque não tem que ir no português. Tem sete quilos de pavo, que é peru. 24 dólares, eu coloquei. Sim, então. 24 dólares e sete quilos de peru. Sim, sim. E outro presente aqui, olha, gente. É Natal, né? Eu sei que eu ganhei presente, mas por vocês aqui, olha. Olha, olha. Olha a outra plaquinha, olha. Cinco mil inscritos. Cinco mil inscritos. E vocês viram que eu já tinha feito um vídeo a respeito dos... Dos quinhentos, né? E agora aqui, ó. Assim, eu enfeitei a casa em bóris. Então, eu vou enfeitar a casa. Aí já aproveita também pro aniversário de Enzo, essas coisas todas e blá, blá, blá. Então, gente, olha só. Mais uma vez, agradecer a vocês. Desculpa por eu estar bem... Bem... Cobrem o bolo de cinco andares que ela falou que ia fazer. Um andar por cada mil inscritos. Ah, é verdade. É, sim, gente, sim. Calma, deixa eu só ter um tempinho. Então, eu quero agradecer a vocês pelos cinco mil que já são seis. Seis mil seiscentos e trinta, se eu não me engano. Fiz que ele foi ele jogando Fortnite. Né? Quem gosta, quem conhece... Fortinite! Fortinite! Eu cismo em falar em Fortnite, a Fortinite, aqui com os amigos deles aqui. Então, gente, olha, tchau. Um grande beijo e, mais uma vez, muito obrigada. E desculpa por eu estar bem sumida do canal, mas quem mais faz é o Leandro, porque... Ah, o Enzo, ele tá com essa meia aí, que ela se pergunta o que é isso. É porque ele tá com essa meia, porque ele fica desenhando, pra não ficar borrando o desenho. Quem sabe de desenho aí, entende? Para quem conhece o meu outro canal, Eleia Irmã Alvoura, Natal dia 21 de agosto, tá? Mas, eu aceito a desprezitação atrasada de vocês também. Porque eu acredito que é Natal 25 de dezembro. É o nascimento de Jesus. E seja feliz quem... É, isso aí é. É, Antônio, eles escutam essa música todo ano de Simone, né, gente? Então, e a respeito do Leandro aí, gente? Olha, qualquer dúvida aí, vocês perguntam o Leandro. A música é a minha vida. É pra se inscrever no canal. Então, o Antônio também tem canal, é Antônio Lindão, pra quem queira. Só tem um vídeo. É verdade, Antônio fica pegando a gente assim, de supetão, pra poder ficar fazendo vídeo assim. Só tem um vídeo e só tem um inscrito, ele. Oh, mentira, gente. E com vocês ao meu lado, nós vamos mudar o Brasil. É o quê? É prefeito agora? É vereador? É presidente? Gente, tchau. Tá bom.